Por que, na sua opinião, as pessoas falam no automático durante o dia a dia? As pessoas agem no automático durante o dia a dia por causa do processo do próprio ser, né? A gente é feito de lógica e sensação. Então, como é que eu posso explicar isso? Se você não se observar de fora, em quinta dimensão, você sempre vai estar ali sujeito... São os reinos dentro de nós já agindo também, né? Sim, você tem o reino mineral, vegetal, animal, humano e débito, né? No reino animal, você tem as emoções. No reino humano, você já tem a lógica. No reino débito, você fica de fora de lógica e sensação. Aí você não age no automático. É, aí você não age no automático. Mas a maioria ainda vive no reino animal. Sim. Porque o transbordar do reino animal é o reino humano. Só que ele ainda tem muito à mercê do reino animal. Se você não se observar de fora, orar e vigiar, o que acontece? Tudo que existe são impulsos, né? Você tem impulsos internos e perante a esses impulsos você age de uma forma ou de outra. Mas tem como causar esses mesmos impulsos, né? Simular esses impulsos através de lógicas pré-estabelecidas. Então, entendendo que existe um sistema pré-posicionado que dominou todas as áreas de informações, desde escola, cinema, televisão. Todas as áreas de informações foram dominadas por esse mesmo monopólio, né? Por esse mesmo povo, né? Que a gente explica em outros vídeos. Vocês sabem quem. Então, eles pegaram e colocaram tipos de informações que vai gerar tipos de comportamentos. Então, se você não se olha de fora, você vai se permanecer numa inércia de fazer coisas que muitas vezes você até se arrepende. Você não lhe falta a observação, né? É o que o Bob fala sempre. Eu posso perceber isso. Note o seguinte. Toda vez que você vai tomar um banho, por exemplo, se você começar a observar, você tem a tendência sempre de entrar da mesma forma, pegar o sabão com a mesma mão, lavar o mesmo braço. Olhar isso. Exatamente. Olhar isso é olhar de quinta. Sim, olhar em quinta. Olhar de cima. Não agora, entendeu? Ficou bravo. Ficou com inveja. Ficou com qualquer coisa. Você olhar pra isso. Sim. Tem uns mestres que ensinam isso. O Ricardo todo ensinava isso. O poder do agora. O próprio N. E sobre, por exemplo, a vida, assim como a síntese, e o verbo, né? E a maioria desse negócio de andar como robô, as atitudes das pessoas, que tá muito relacionado ao ser humano, ele é social, então as pessoas conversam muito. Essa coisa verbal, ela acontece parecido com os órgãos do corpo, sabe? Você quando começa a falar, cada um de nós aqui, vocês também, você não pensa em cada coisa que você vai falar. Você vai falando e vai acontecendo. Igual o teu intestino, processo alimento, você processa ideias e vai falando. Engraçado, o Magalhães falava isso. O formato de cérebro é até parecido dos dois. É síntese. A diferença é que um sintetiza nutrientes e outro sintetiza ideias. E quando você tá pensando também, os pensamentos, ele acontece. Você não fica pensando aqui, assim, agora eu vou pensar nisso, daqui a um minutinho eu vou pensar que acontece. Acontece. Se você observar ele, você pode direcioná-lo. Exatamente. Se você não observar, ele é igual uma boiada louca. Exatamente. Só que os pensamentos da gente, tem estudo que fala que a gente tem de... 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Só que eles não são... Eles são lineares, um após o outro. Então se você observa, você vai ver o pensamento que tá vindo, você pode mudá-lo. Por exemplo, você tá pensando... Sei lá, pensando numa novela. Você fala, não, eu vou pensar no filme. Exemplo mais tipo isso. Você vai direcionando o seu pensamento. A diferença é que como você tá... E consequentemente, você vai modificando a sua emoção. Como você foi ensinado que é uma bobagem pensar nisso, que isso não existe, ou que isso nem é possível. Aí você tá na Mercê. Aí você tá na Reina Animal. Aí você tá aí no ponto de automático, né? Exatamente. O Valdo Vieira chamava robotismo existencial. Falei robotismo existencial. Robotismo existencial. Robex. Robex. O Rogério deu o exemplo do Eckhart Tolle. De quem vai? Você acabou? Qual? O próprio Elio. O próprio Elio. Parece que ele fala mais ruim. Não é, mano. A diferença desses... Ah, o Krishnamurti. É, o Krishnamurti. Esses aí tudo. O bug deles é o seguinte. Na minha opinião, o problema deles pode assustar ou num momento dificultar algumas pessoas. É o seguinte. Eles ensinam isso que a gente acabou de falar. Se olhar de fora e perceber acima da loja de estação, desse padrão robotizado. Só que eles falam que você tem que literalmente entrar num estado de... Você não pode... Se você ficar furioso, por exemplo, você vai se martirizar porque você saiu do padrão que você tem que ficar. que é um padrão de plenitude. Entendeu? Se você quiser se vingar, por exemplo, já está errado. Mas não é bem assim. Você vai ter que se olhar de fora em quinta dimensão, acima de loja de sensação, perceber os impulsos internos e a lógica que você dá para aqueles impulsos e perceber. Por exemplo, estou furioso. Mas estou furioso com o quê? Aí você se percebe um exemplo. Você percebe um momento onde você está em sua casa e entrou uma pessoa estranha e vai estuprar a sua filha. Está entendendo? Aí se você for na onda desses mestres, você não pode ficar irado ali, você não pode fazer justiça. Mesmo que você fique, você vai se sentir um lixo. É, você vai se sentir um lixo depois. É o tipo de gente que não entende o Deus do Antigo Testamento. Exatamente. Acho que a Bíblia está mentindo. O correto é o quê? Você tem que se observar de fora para você não posicionar nenhuma das emoções de forma injusta, corrompida. Até o amor pode ser corrompido se você não observá-la. Até a solidariedade, para se dizer, pode ser corrompida se você não observá-la, né? Tipo... Porque uma cor sozinha vai achar que é a luz plena. Se ela não tem perspectiva de outras coisas... Se você tem uma criança, por exemplo, eu gosto desse exemplo. Aí ela está brincando com uma coisa que é perigosa. Vamos supor que ela está brincando com fogo, você está brincando com faca, alguma coisa que você corta. Você pega e fala para ela Minha filha, não brinca com essa faca. Aí você, de boa, tranquila, ela soltou. Aí passou outro momento, de novo ela com a faca. Você fala, minha filha, não brinca com essa faca. Está sendo calmo, tá? E de novo, ela está com a faca brincando com as minhas coisas. Aí você pega e fala, não brinca com essa faca. Fala mais sério com ela. Fala, funciona um pouco mais sério. Nesse momento ali, você foi injusta? Você agrediu? Você fez algo assim? Não. Você fez aquilo porque você viu que falar de uma forma branda não seria o suficiente. Você causou um susto emocional para evitar que ela se machuque. Entendeu? Porque você tentou fazer de uma forma branda, não funcionou. Então você faz de outra forma que funcione. Você não foi injusto. Então é um exemplo meio... Talvez possa parecer nada a ver, mas se for prestar atenção, é bem isso. Você tem que posicionar as emoções, né? Se olhando de fora e não ser vítima dela. Tipo, você fala alguma coisa, fala, putz, o que eu falei? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Você não pode estar nesse momento. Você tem que se observando e posicionar ali na honra e no amor. Você tem que ver se você não vai ser injusto, né? Então é basicamente isso. essas pessoas estão nesse ponto robotizado por não se auto-observar, por não entender o momento ali em quinta dimensão. Você está vendo de fora o processo. A lógica é a sensação. Isso é uma... É por isso que tem o orar e vigiar, né? É importante isso. Dois mil anos atrás. Isso acontece até com pessoas que já expandiram, que já entenderam muita coisa. Isso ficou à mercê de elementais, de entidades... De ecos, né? De ecos e não sabe o que está acontecendo. É orar e vigiar. Então, gostei. E não precisa dar forma em nada. Algumas religiões podem chamar de obsessores. Outras religiões podem chamar disso, disso, daquilo. Mas o fato é que existe ecos. Você tem que estar... É bom se observar de fora porque você vai... Tipo, você está com uma sensação. Nossa, que angústia e tal. Aí você analisa a sua lógica. Não, tudo perfeito. Eu encontrei a coerência. Eu encontrei a verdade. Você olha ao seu redor. Não, tudo não conforme. Deus é o amanhã. O amanhã está na mão dele. Eu não preciso temer. Então, que angústia é essa? Você começa a perceber que é o coletivo que não entendeu esse mesmo ponto que você entendeu. Então, essa dúvida, esse questionamento, essas angústias começam a ecoar dentro de quem está ali por assim dizer, no topo da consciência ali. Vendo de fora. Então, é onde você tem que defender. Tem que levar a luz na escuridão. É nesse momento que você sente essa dúvida, essa falta de fé. Mas você fala, não, aqui não. Eu estou vendo de fora. Essa falta de fé não é minha. Essa falta de fé não é minha. Porque de dia tem o sol para te lembrar e à noite tem essa estrela. Sim. E a luz nunca erra o seu caminho. E por que a gente fala isso? Porque existe um padrão no tecido, né? Onda e partículas. Tudo é onda, mas nada sai. Nada está desalinhado. Sempre alinhadinho. E esse alinhamento está desde o micro, desde o átomo até o macrocosmo que é observado pelo observador por nós ao meio, né? Então, esse é o sentido da estrela nunca erra o seu caminho. É que existe uma inteligência por detrás, né? Não é tudo ao acaso, né? Exatamente. E eu creio que está bom. Fiquem com Deus. Luz para nós. Luz para nós. Luz para nós.